Fala favela, fala, solta o grito do peito, fala que aqui não é só bala, fala do jeito do gueto, fala porque nossa fala calada não vira, a cara é falar, fala porque ninguém cala o desejo da gente que se... Será na favela, isso mesmo! Eu sou a voz que vem lá da favela Aquele povo ainda espera que escutem seu clamor Que tragam paz, dignidade e acalanto Que calem todo pranto e amenizem sua dor Favela, favela Pede socorro, acorde ela É vítima, um alvo fácil Por favor não mate quem nada lhe fez Abaixe a arma, tenha compaixão Esse sangue que mancha o chão é do inocente O seu preconceito é um fato Esse ato só revela o sistema opressor que nos condena Os fascativos sem grilhões e sem correntes Estão caçando gente pelos picos e vielas Negro cantou, comemorou o fim da escravidão Mas o revólver em suas mãos é como a soite Dia e noite ecoa nosso lamento Aos quatro cantos do vento pedindo a Deus, nosso Senhor Que com seu manto abençoe nossa gente Pois na história da humanidade Negro é raiz, é semente E com seu manto abençoe nossa gente Pois na história da humanidade Negro é raiz, é semente Eu sou a voz que vem lá da favela Aquele povo ainda espera Que escuta em seu clamor Eu sou o poeta Miguel Jacó Nascido em Araripina, no sertão de Pernambuco Erradicado em Taubaté, São Paulo, há 33 anos Esta é mais uma participação que faço Um evento cultural denominado Sarau na Favela Dirigido pela Valéria Barbosa E agradeço-lhe pelo convite Hoje declamarei um poema de improviso Intitulado O frio bate mais forte em nossas comunidades Que fica assim O frio bate mais forte em nossas comunidades Devido a incapacidade e talvez falta de sorte De fazer edificações plenamente adequada Por quanto estes precisam de um socorro emergente É preciso que a gente Lhes tenha alguma piedade E façamos doações Nesta emergência declarada Sem isto muitos sofrerão E alguns irão à morte Não é por falta de sorte Que padecem desse tanto Mas pela desigualdade Que detém a humanidade Desde os tempos de Homero Isto não é o que eu quero Mas acontece assim No que depender de mim Ajudarei a mudar Esta situação indigesta Que a gente sabe não presta Mas insiste em perdurar Que Deus tenha piedade Destes povos desvalidos E a nossa sociedade Trabalhe neste sentido De tornar menos cruel Este inverno rigoroso Que certamente nestes dias Castigam demais este povo Pessoal Eu de antemão Deixo os meus cumprimentos A todos os participantes Desta edição Do Sarau na Favela Que certamente nos trarão Pérolas importantes Nas artes poéticas Musicais E Teatrais Pelo que eu tenho visto Todas as edições Trazem um pouco De tudo isto Miguel Jacota Talbate a São Paulo Fala do desgoverno do Estado Fala da falta de ética Fala do desgoverno 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 do desgovern Amém. 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 Cânticos de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, eu posso... Não, eu vou reclamar agora pra ela. Agora é atenção. Wagner. Cânticos de Cecília Meirelles. Não queiras ter pátria. Não dividas a terra. Não dividas o céu. Não arranques pedaços ao mar. Nasce bem alto, que as coisas todas serão tuas. Que alcançarás todos os horizontes. Que o teu olhar, estando em toda a parte, te ponha em tudo. Como Deus. Não sejas o de hoje. Não suspires por ontem. Não queiras ser o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens. Em todas as existências. Em todas as mortes. E sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem. Ela prossegue. É a passagem que se continua. É a tua eternidade. É a eternidade. És tu. Cânticos de Cecília Meirelles. Agora, você pediu outro poema? Outro poema? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Eu vou te mandar dois então, tá? O rio. O rio. Fernando Pessoa. Cê. Como um rio. Que deflui silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite. Se há estrelas nos céus. Refletidas. E se os céus se pedem de nuvens. Como um rio, as nuvens são água. Refletida também. Sem mágoas nas profundidades tranquilas. Para ser grande. Sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha. Porque alta vive. Fernando Pessoa. Meu nome é Fernando. Fernando? Eu sou o Fernando Henrique. Eu sou o Fernando Henrique. Eu sou o Fernando Henrique. E você está me proporcionando um alimento agora. Que eu saí sem comer. Não. Quero. 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 Não, não. Obrigado. Quero não. Obrigado. Fala pro mundo inteiro. Que o gueto não aceita mordaça. A arte que brota... Um menino de 12 anos morreu hoje durante uma operação da polícia civil. Dois policiais militares foram flagrados forjando a cena de um assassinato. Uma arma foi colocada nas mãos de um jovem morto para parecer que houve um combate. Mais... A arte que brota, que corre na veia Que poça nos alto-falantes Vento é diferente O ai de lamento cesse Joelhos vergados Em reverência à oração Serpente recolhida Felinos preparam o bote Início do ritual Quando o tilim-tim-tim vibra o berimbau Salta o sul ao norte Em poderosa energia ancestral Como pintura sem pincel Como detalhe a leveza Em cada giro no céu Em cada pouso incerteza No tum-tum-tum do tambor A dança levanta a poeira Cânticos de alegria e tristeza O resultado Capoeira, beleza Sim, a capoeira, meu senhor Compiente a minha dor Vem assistir Saudade de noite no arado Liberdade Saudade do gueto na gola Força de meu povo Um sofrimento profundo Ainda hoje preconceito Mas capoeira joga Com negro e branco pelo mundo Buscando incansavelmente Seus direitos humanos No dia da consciência negra Homenagem a essa arte negra e brasileira Que une vários irmãos De todas as cores Em vários lugares do mundo Axé Falante Invade as faculdades Notícias de um mundo Não tão distante Como se fosse um trem vivo E seus passos seguem O destino das estrelinhas do coração Eu me perdi em suas células Não sei por qual viela Embreirene Mas o estar em você Fez-me mais forte Mais feliz E eu me achei Eu me alaguei Em suas águas mornas Da paixão E aqueci o meu coração Com seu amor No desejo de teu Aí como eu Em você Você e nós Ao sermos um Mesmo sendo nós A nossa alma Em par seguiram Por um destino Além do sol Parabéns Valéria Parabéns Valéria Parabéns Olha aqui ó Olha onde nós estamos Daqui para o mundo Isso é você Que mundo não tão distante Fala na web Nos blogs Nos sites Nas televisões Nos jornais Vou abraçar a primavera Sintetizar Sintetizar As flores Misturar Todas as essências E semear Por aí Me transforma no príncipe Transforma 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 A flor A flor E nas tardes de verão E nas tardes de verão Seu aroma Seu aroma vem Seu aroma vem Na brisa do anoitecer Me transporta no colibril Transforma Que com seu sublime pico Transforma Transforma A flor E a flor E a flor Gentilmente expõe Toda beleza e cor Para ilustrar Lindos poemas de amor Nas manhãs de primavera A flor Dando-se assim A verdadeira A verdadeira A silhose Do amor Vou abraçar A primavera Sintetizar As flores Vou abraçar A primavera Sintetizar As flores As flores Sol As flores As se Será na favela? Isso mesmo! Oi, meu nome é Fernanda. Meu nome é Sofia. Hoje nós vamos ler um poema da Alta de Souza. Eu espero que vocês gostem. Está uma noite linda. E nós vamos ler esse poema para a Sofia antes dela ir dormir. O que são estrelas? Ai, quantas vezes eu cismo à noite olhando as estrelas Como quem sonda um abismo Meu Deus, o que serão elas? E julgo que são pequenas, almas gentis de crianças Voando as plagas serenas como um bando de esperança Caçoulas brancas sagradas Cheias de amor e de encantos Hóstias formosas nevadas E Eucaristia dos Santos Sonhos de moças partidos Desilusões de poetas Raios de luz desprendidos Das asas das borboletas Doces lírios transportados Para uma encantada horta Sorrisos tristes Bom, eu espero que vocês tenham gostado Nós gostamos de ler escritoras pretas Porque nós nos identificamos com elas São mulheres incríveis São mulheres fortes E é isso que eu espero Que todas as mulheres negras sejam Espero que vocês tenham gostado Abraços e até mais Tchau Será na favela Isso mesmo Vai Atrás de hoje Seu pai Nas matas do Senhor Busca teu mar E abraçar Você não é queijo Filho de irmã já E o chão A luz maior Que vem doce não Quem queira ou quer não A luz maior vem de ouro Onde o mundo Se no chão Seu caçador das matas Ele é curador Ele é, ele é Ele é caçador Ele é, ele é Ele é curador Ele é, ele é Ele é caçador Ele é, ele é O mundo não tão distante Fala na web Meu nome é Meu nome é José Sou da Pedra de Guaratibe Gostaria de citar Do meu livro Busca Luz Sobre Para Meditar O nome da autora é Dalva Timóteo Ramo Quando adotares Uma resolução Considere os resultados E não as dificuldades Quando nasceste Todos riam E só tu chorava Viver de tal modo Que quando morreremos Todos chora E só tu rias Que é violento Na posição Será tirânico No poder Muitas vezes Nós arrependemos De ter falado Nunca, porém De Haveremos Calado Não Devemos Inludir Com As aparências Não devemos Nos inludir Com as aparências O tambor Apesar De todo o barulho Que faz essa Está somente Cheio de ar Não devemos Inludir A melhor maneira De ter Sucesso Nesse mundo É agir De acordo Com os Banhão Da claridade Dessa luz Deus nos Confiaria Os problemas Se não Fosse Necessário Josefa Rodrigues Da pedra De Guaratiba Da Dalva Timote O ramo De 2014 De 2014 Para 2021 Sarão Na favela Teve Teve Visões Dos Jornais A voz Estridente No Megafone Pedido Natina Natina Vovó Lavou Vovó Lavou A roupa Que mamãe Vestiu Quando foi Batizada E mamãe Quando era Menina Teve que Passar Muita Fumaça E calor No ferro De engomar E mamãe Quando era Menina Teve que Passar Teve que Passar Muita Fumaça E calor No ferro De engomar A voz Estridente No megafone Dizendo Que o povo Quer Pai Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Louca De pedra Descontrolada Destituída Ridicularizada Deixa Desculpas 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 Mal resolvida Despreparada Pré-suicida Aérea Enxafada Desculpas 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 Se quiser falar De mim Vai ter Que ser Muito intacto Eu nem Lembro Desse Pacto De cega Submissão Não lembro Não Se falar Comigo Assim No fim Vai ficar Sem jeito Porque É linda Minha luta Por respeito Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Você é um ditador De um país Que eu inventei Você me desperdiçou E eu não me desperdicei Você é um surfador O país Que eu inventei Você me desperdiçou E eu não me desperdicei Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Desculpas Peça Peça Desculpas Na língua do capoeirista Fala com o corpo nos passos da dança Ao som que o DJ põe na pista Ao som do cavaco, em meio aos barracos Favela também é cultura Com fotografia, filme e poesia Com circo e literatura Os traços nas telas, grafites, teatro O povo se manifestando Ouça nossas vozes contra os algozes Ao som do sambor africano Fala, favela, fala Fala, favela, fala Fala, favela, fala Fala, favela, 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 favela